Compras, festas, academia Entrar na livraria e querer comprar todos os livros das estantes Mesmo sabendo que você não vai ler tudo Mas quem não gosta de fazer compras? Comprar roupas, comprar sapatos Jogos, você compra vários jogos e não joga Qual é a sua prioridade na sua vida? E aí mon amor? Essa semana me aconteceu algo muito triste Eu vendi meu Playstation 4 Tive que praticar além do desapego E esse acontecimento me fez refletir Eu sempre me pergunto e faço as pessoas ao meu redor se perguntar O que você quer da sua vida? Qual a sua prioridade? Como um bom libriano eu coloco tudo na balança E aí eu fico me perguntando sempre Isso é uma coisa que você quer ou é uma prioridade? Cada um sabe da sua prioridade A minha prioridade no momento foi vender o videogame Muitos amigos ficam me perguntando Nossa, você não sai, você não faz nada, você não vive E eu sempre recuso os cumpridos Sempre que alguém me chama babalada eu falo Se for VIP, for, eu vou, se eu não for, eu não vou Se eu for, eu vou O Fernando mesmo fica me zoando Nossa, você acha fashionista Olha suas roupas que bradadadam Eu sou fashionista, sim Mas eu tenho prioridades Eu vejo muitas pessoas com 30 anos Mais de 30 anos E eles ficam na balada todo final de semana Sabe o que eu faço em balada? Eu tô com sede Eu peço gelo pro barman Ele coloca um monte de gelo no copo E eu fico chupando gelo a noite toda na balada Pra não gastar Porque sabe quanto quer uma garrafa de água na balada? Tá louca, viado? Isso é muito dinheiro Mas é como eu sempre digo Cada um tem a sua prioridade Já fiz academia por um tempo E aí eu tava prestes a entrar na faculdade E aí eu não tinha tempo pra me dedicar Pra fazer tudo isso Ir pra faculdade E ainda por cima malhar E eu falei assim Putz, qual é a minha prioridade? É fazer academia ou fazer a faculdade? Outro momento também Que eu tinha a oportunidade de gastar dinheiro De uma forma não muito inteligente Eu pensei direito Eu coloquei de novo na balada Isso é sua prioridade? Ou é algo que você quer? Eu faço academia? Ou eu faço um curso de inglês? Adivinhe só Em 3º curso de inglês Yeah Continue esguia Mas pelo menos tem inglês intermediário Pois guia matou nós Se você quer chegar aos 30 anos Morando na casa da mamãe Esperando ela colocar a comidinha no seu prato E lavar as suas roupas Fazer o que, Thiago? Se ele gosta 30, 40 anos na casa da mamãe Sentada no sofá Vendo a vida passar Entende? É tudo questão de escolha Todas vezes eu deixei de comer aquela pizza maravilhosa De 4 queijos Recheada Com borda Transbordando De gostosa De deliciosa Porque eu tinha outras prioridades Ué, Thiago É questão de prioridade Fazer o quê? E vocês podem observar Esse tipo de pessoa Que ficam dependendo de pai Eles acabam na mesmissa E a vida dele vai passando E eles não vão perceber E é por isso que é super importante Você ir atrás dos seus sonhos Você ter as suas prioridades Falando em prioridades A gente também tem a prioridade familiar A prioridade familiar É você aproveitar aqueles momentos únicos Em que todo mundo está reunido Está a família toda reunida Já habitando E você está onde? Comendo no sofá Com o celular na mão Conversando com outras pessoas Prioridade familiar É você ter tempo para os seus filhos É você saber que você tem que dedicar O seu tempo para a sua família Sua mulher Sua esposa Mano O cara tem a possibilidade de fazer tudo Ele tem o pai trouxinho Ele pode fazer o que ele quiser E ele prefere ficar em casa Ele prefere ficar curtindo o sofá Assistindo TV Eu sempre vi a viagem A melhor forma de se gastar dinheiro Tá, é legal ter carro É bom No momento, qual é a prioridade? É ter um carro Ou uma viagem Você pode fazer um intercâmbio Você pode estudar E ainda você vai voltar com um currículo Fodido Você quer fazer uma faculdade Ou você quer um carro? É tudo questão de prioridade É acreditado Uma graduação te dá um carro Mas um carro, gata Um carro não te dá uma graduação Se você é do tipo de pessoa Que fica em casa Que usa todo tipo de rolê Que os seus amigos te chamam Você fica no Netflix Porque é a forma mais econômica Enquanto essas pessoas Estão curtindo felicidades passageiras Hoje você pode estar sem dinheiro Sem videogame Sem um celular de última geração Que acabou de sair Sem comprar aquela roupa Que você tanto queria Sem usar aquele carro zero Sem fazer academia E ter aquele corpo sarado Para agradar as outras pessoas Mas você sabe Que no futuro Você vai ter alcançado Muitas outras coisas Que essas pessoas deixaram de alcançar E aí agora eu te pergunto de novo Qual a sua prioridade? Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Aquele mesmo papo clichê Que você já conhece Deixe nos comentários As experiências que vocês já tiveram A respeito de prioridade Mantenham sempre a fé Lembre-se quem você é E do que você realmente quer Beijos